Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, mais nada, deixe seu like, seu joinha aqui, se inscreve no canal, porque hoje vai ser uma contínua rápida, é o seguinte, acabou de lançar aqui, ó, o vidraceiro aqui, ó, tá vendo aqui a parte assim, ó, a segunda parte, tá, então eu disse uma das primeiras pessoas que vai estar postando, é rápido aqui no gatilho, gente, então, você aí tá pegando conteúdo no YouTube, aí não tá entendendo nada, é Baby Frame Especial 76, sei lá o nome do que é aqui, e você vai acompanhar aqui, que é rapidinho, vamos lá, gente, é blapty-bloops, beleza, já tô com, você precisa de resonâncias, tá? Primeiro eu vou fazer isso aqui rápido, já posto, tá, aí no finalzinho eu mostro quantos que tem a ressonância, tá, perto de uns pontos, tá, seguinte, teve a primeira, a primeira parte, né, que é do vidraceiro, a gente já tá aqui na segunda parte, acabou de sair, tá, tipo assim, não tem alguns minutos, a gente já vai fazer um negócio aqui, tá, beleza, gente, vamos ver, tem que descobrir o assassinato, tá, aqui vão ser rápido do gatilho, vamos ver, vamos ver, como na outra, no primeiro eu tinha que vender um, pegar os objetos, aqui vai ser quase a mesma coisa, tá, vamos ver como que é aqui, na mesa, tem algumas coisas na mesa, no teto, não sei se tem mais alguma coisa no teto, vamos caçar a coisa aqui, bem devagarzinho, e dá uma olhadinha, você tem mais de um andar aqui, parece? vamos lá, vamos lá, a primeira coisa que eu percebi é analisar assim, ó, devagarzinho, entendeu, vamos ver se tem alguma coisa aqui, passo o mouse, vamos dar devagarzinho, nele aqui, não sei se tem alguma coisa na mesa, não, no chão, no teto, tem aqui um buraco aqui embaixo, vamos dar pra ele pular, opa, opa, inspecionar, vamos analisar isso aqui, evidência 1, dados, ó, dá pra pirar, bom, o que eu vou fazer, gente, ó, eu vou dar um print aqui, ó, isso aqui, ó, isso eu vou dar um print, ó, vou dar um print aqui, eu tô aqui com o paint aberto, e vou tá colando aqui, ó, até mostro depois pra vocês na tela aqui, o que eu tô fazendo, tá, gente, pra vocês perceberem aqui, o que eu tô fazendo aqui, ó, nesse paint aqui, deixa eu terminar aqui, achar o resto, opa, ah, tem mais um aqui, ó, ó, é alguma coisinha aqui, ó, tá diferente, aí, isso aqui, isso aqui que é um, o que é bom que é isso aqui, é um capacete, ó, lá, tá, um capacete, já vamos dar um print também nessa parte aqui, já vou cortar aqui, ó, tá, já vou colar, apertar o T aqui, colar aqui, eu tô fazendo uma cola aqui, ó, como bonitinha a minha cola, viu, volta a evidência lá, Ah, o que mais temos aqui? Não dá pra descer, não pula, só anda, vamos lá, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa na mesa, não tem nada em cima da mesa, os cantinhos, tudo, opa, aqui, especialista aqui, hum, diferente também, que isso aqui, ó, periódico, print isso aqui, Algo Sem Sentido é o nome ali, tá vendo, ó, provavelmente esse negócio aqui embaixo, tá vendo, Algo Sem Sentido, vou dar um print aqui, putz, deixa eu ver, Algo Sem Sentido, pior que minha tela aqui vai ficar diferente, viu, vamos lá, beleza, temos aqui, bem na manhinha, procurando tudo, opa, ah, tem que ser alguma coisa no cantinho ali, ou é, não, Vamos ver se tem, pra cada um, pra cada pessoa, gente, vai tá, sempre tem um armário, né, armário, sempre, aqui, ó, um armário, sempre tem alguma coisa, né, ixi, que desenho que é isso aqui, ó, ixi, peraí, esse aqui, gente, eu tenho um desenho estranho aqui, tá vendo, ó, Eu vou dar um print aqui, ó, T, e vamos, ctrl V ali, ixi, peraí, não deu certo aqui, ó, com o símbolo do Windows, shift S, eu vou cobrir essa aqui, ó, cobrir essa parte aqui, vou no meu paint, e vou dar um ctrl V lá, o que não foi, peraí, deixa eu, meu paint tá, aqui, tá, ctrl V, aí, vou pôr aqui assim, ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz lá, tá, Esse símbolo aqui é um pouco diferente, ó, eu acho que vou cobrir essa aqui, ó, que aqui tá tão pequenininha aqui, mas aqui dá pra ver, ó, Vou deixar essa aqui, ó, minha cola, gente, é minha cola, aqui, ó, já foram, faltou mais um, né, faltou mais um, vamos lá, Vamos ver se eu passei aqui quatro, tá, é isso, quase voltando ali, né, será que tem alguma coisa no chão aqui? Ah, ali, não tinha nada, opa, ah, não, preciso existir alguma coisa aqui, Lado na mesa, opa, aqui, ó, ó, olha só que coisinha pequenininha, eu vim pelo brilho, entendeu, inspecionar, O que é isso daqui? Isso aqui, hum, isso aqui é Marte? Vixi, eu vou fazer o seguinte, Esse aqui, tá, cara, que é um planeta, né, é o símbolo do planeta, eu vou apertar o T aqui, vou dar pra jogar aqui, E eu vou jogar isso aqui embaixo, vou pôr aqui, ó, e vou tirar um print disso aqui, ó, pra não errar, Sabe isso aqui, ó, vou pegar isso aqui, Ctrl V ali, e vou maximizar aqui pra poder ver o que eu faço, ó, Agora eu vou mostrar o que eu fiz, tá, porque é muita coisa, ó, beleza, deixa eu entrar no OBS aqui, Agora eu vou compartilhar com vocês o meu monitor 2, pra vocês entenderem ele, tá, monitor 2, peraí, Vamos lá, aqui, deixa eu tirar um pouquinho a B essa daqui de cima, seguinte, vocês vão perceber, tá vendo, ó, o que eu fiz? Eu peguei um programa aqui, ixi, mas, peraí, que vai estar meio ruim aqui essa parte aqui, Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, monitor 2, tirar isso aqui, ah, tá, beleza, peraí, É o Shift ou era o Alt que tinha isso aqui, ó, peraí, Alt, aí aqui, ó, beleza, vou maximizar tudo isso aqui, ó, Beleza, o que eu fiz, ó, eu peguei um programinha aqui, tá, e coloquei o símbolo aqui, ó, tá vendo, Eu coloquei isso aqui, ó, coloquei aqui, tá, dados radiométricos, você vê que tem que estar mais em evidência o 6.3, Capacete de corpos, não tem nada em evidência, então deve ser o desenho, aqui, ó, algo sem sentido, tá vendo, ó, beleza, Que esse periódico aqui, ó, depois temos aqui o planeta, que esse planeta aqui, ó, deixa eu deixar na ordem aqui, Que eu vou acabar me confundindo, ó, isso aqui, esse aqui é daqui, ó, isso aqui é assim, ó, Quando vir o planeta, isso aqui eu preciso encaixar num canto que, não tem nada embaixo, vou deixar assim, E aqui, peraí, ah, aqui tem algo sem sentido, peraí, isso aqui vai acabar me atrapalhando aqui, ó, Como não tem nenhum dado em desenho, deve ser o desenho, vou deixar aqui assim, ó, tá, Então isso aqui é 1, 2, 3, 4 e 5, tá, o que eu fiz? Eu ampliei aqui, tá, No programinha, pra eu saber qual que é o símbolo, tá, então eu vou seguir isso aqui, essa ordem aqui, beleza, Então vamos sair do monitor 2, vou sair do monitor 2, e vamos para o jogo, tá, O que acontece, gente, pra você fazer, como no 1, você vai falar com ele, tá, Então é o seguinte, ó, eu tenho a ressonância que ele pede, o acúmulo é 20, então eu tenho duas tentativas, tá, Então eu vou pegar aqui, deixar o meu programinha aberto aqui, ó, do lado, a minha cola, tá, Pra eu fazer aqui, ó, que a gente tem um minuto só, tá, então vamos lá, inspecionar, ó lá, Interagir, 10 ressonância cefálita, tá vendo, concluir, investigação, Eu já, como já tem aqui, ó, então vamos lá, revisando, dados radiométricos, 6.3, beleza, É um capaceiro de corpos, é um capaceiro de corpos, aparentemente, Aí tem o nosso periódico, lá, deixa o periódico, deixa eu achar um pouquinho aqui em cima, Algo sem sentido, o planeta esse daqui, que parece ser Marte, não posso errar esse desenho, não tem o nome, né, Beleza, vamos lá fazer, vamos lá, vou apertar, ah, peraí, apertei aqui, vamos lá, Vamos lá, vamos ver, o que vai aparecer primeiro, o que vai aparecer primeiro aqui, que eu não sei, Vou aparecer muito rápido aqui, ó, o que tá aparecendo aqui, símbolo, 6.3, 6.3, tá certo, ó lá, Pá, pá, caí aqui, vamos lá, pá, pá, o que tá pedindo aqui, algo futível, não, é algo sem sentido, Algo sem graça, algo sem sentido, ó lá, beleza, 1, 2, pulei, vamos lá, 1, 2, o que temos aqui, capacete e corpos, aquele desenho de uma bolinha, Ai, é esse aqui, ó, é esse aqui mesmo, só pode ser esse, 1, 2, foi, vamos lá, foi, 1, 2, 28 segundos, Qual que é o desenho, puta que pariu, eu quero desenhar que tem uma moa, é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, 1, 2, só pode ser esse, espero que seja esse, foi, vai, 1, 2, 16 segundos, é esse aqui, é, é esse aqui, 1, 2, vai, 1, 2, vai, e agora, pulo, 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 1, 2, o que a gente tem, consegui, vai, perto do X, Eu tenho, me perdi, se deu certo, rapaz, apenas um erro em minha vida, esvaia perante mim, Eu havia liberado e tornado no sistema, todas as formas de vidas nele, expostas ao seu olhar maluco e furioso, Uma das coisas mortas, como numa ira letal, uma coisa perdida que roubaria o significado de toda a vida, Uma catástrofe ancestral, eu abriria a porta dela, sair da trama, não quero sair da trama, Conseguiu os pontos? Ah, 7 mil, 7 mil do Night Wave, já vamos postar o seguinte, a gente é a primeira a executar, A primeira a colocar o vídeo, rapaz, seguinte, vamos lá com o ponto que eu tenho aqui, Vou apertar o S rapidinho aqui, equipamentos, opa, não, nem combatora, Fiquei feliz que eu consegui dividir a primeira, equipamentos, inventário, ressonância, Vamos lá, ressonância, ressonância, cadê, 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 sai, 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 Isso aqui, ó, ressonância cefalita, você pode só ter 10, Isso é o seguinte, vai ter uns mob que aparecem tempo em tempo, Vai com uma missão que você fique, tipo, sobrevivência, tá, defesa, Sempre vai aparecer, eu não sei o tempo, mas geralmente, eu acho que aparece sim a cada 40 minutos, 30 minutos, Beleza, gente, então, deixa o likezinho, seu joinha, a gente vai pegar o vídeo, vai subir, É o seguinte, hoje tem live, cara, hoje vai ter live aqui, daqui a pouquinho, tá, Então, vai ser esse vídeo, já vai vir o vídeo da live, beleza, então, likezinho, joinha, e tchau, vamos lá, gente, é isso aí, gente, Vamos ser o primeiro a colocar esse vídeo no ar, valeu, pessoal, até mais, valeu, Daqui a pouquinho, dois vídeos, um agora às 5 e o outro às 6 da tarde é live, falow, pessoal!